E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o protocolo de segurança assinado entre o governo federal e o GDF para garantir um esquema reforçado em Brasília na próxima segunda-feira. É quando se completa um ano dos ataques antidemocráticos que destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. 8 de janeiro de 2023. As sedes dos três poderes da República foram invadidas por manifestantes que não aceitaram o resultado das urnas. Temos aqui a aproximação de um dia 8 de janeiro, que no ano passado foi um dia que infelizmente nos marcou por uma série de questões dramáticas que vivemos aqui no Distrito Federal, mas que nesse ano não vai se repetir. Para isso, um protocolo de ações integradas de segurança foi assinado entre o Ministério da Justiça e o governo do Distrito Federal. O documento define prioridades de atuação de cada órgão na capital do país no dia 8 de janeiro. A segurança será reforçada com isolamento da Praça dos Três Poderes e atuação de 250 homens da Força Nacional e cerca de 2 mil policiais militares do Distrito Federal. Esse protocolo das ações integradas entre o governo local e o governo federal. E o que isso representa? Um monitoramento de 100% de todas as ações do dia 8 de janeiro, para que, independente de ideologia política, como disse aqui muito bem o nosso ministro Capelli, as pessoas tenham o direito de deixar aquilo que elas acreditam como uma mensagem democrática. Democrática. E a democracia não se faz à força. 20 viaturas, armamentos, drones, cartuchos e equipamentos também foram entregues ao Distrito Federal para reforçar a segurança da capital. O investimento de 3 milhões e 600 mil reais está dentro do plano de ação na segurança, o Paz e do Pronace. São viaturas, armamentos, equipamentos que nós estamos entregando, como temos feito com todos, todas as unidades da federação, com todos os estados. Independente de partido político, de opção política, ideológica, nós temos feito entregas em todos os estados.